Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Poder Judiciário não pode determinar nomeação de candidato sem existência de cargo vago. O colegiado entendeu que a Justiça não pode determinar a nomeação de candidatos para provimento de cargo efetivo quando não houver cargos vagos. Por isso, a primeira turma do STJ negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, no qual quatro candidatos aprovados em concurso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região alegavam ter sido arbitrariamente preteridos pela contratação de terceirizados e pediam o reconhecimento de seu direito à nomeação. Os candidatos foram aprovados para o cargo técnico-judiciário na especialidade segurança e o certame previa apenas a formação de cadastro reserva. Mas com base em relatório de contratações do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, eles argumentaram que 50 vigilantes estariam desempenhando atividades idênticas às do cargo efetivo de segurança na sessão judiciária do Espírito Santo e apontaram que apenas dois aprovados foram nomeados. Após o mandado de segurança ter sido denegado pelo Tribunal Regional sob o fundamento de que não surgiram novas vagas efetivas, os candidatos defenderam no STJ que essa contratação demonstraria a disponibilidade orçamentária e a necessidade de convocação de concursados, o que configuraria direito líquido e certo à pretendida nomeação. Mas o relator do recurso, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que a alegada identidade entre as funções do cargo efetivo e as desenvolvidas pelos terceirizados não foi suficientemente comprovada e o mandado de segurança não admite a produção de provas para esclarecer a questão. Por unanimidade, a primeira turma considerou que, segundo a jurisprudência do STJ, a contratação de terceirizados por si só não caracteriza preterição na nomeação de aprovados em concurso público.